Em Natal, aquele que está em dia com o IPTU faz parte do Programa Bom Pagador e tem desconto de 16% para o pagamento da Cota Única até 20 de janeiro. É com o seu IPTU que a Prefeitura realiza limpeza pública, pavimentação de ruas e avenidas, recuperação de praças e do centro histórico. Se você possui alguma tendência, regularize até 18 de janeiro e aproveite o desconto de 16% para a Cota Única. Programa Bom Pagador. IPTU em dia. É Natal melhor para você. Prefeitura do Natal. Obrigado.